E aí, moleque, agora sim, estamos aqui no leste, pra vocês que gostam do leste. Antes de começar a jogar mesmo, eu vou só dar uma comida aqui. Ok, sem de vida, vamos aqui tomar uma água. Vamos tomar uma água, vamos tomar um banho, tem que ir ali primeiro pegar a água, peraí. Vai, aqui ó. Vamos aqui tomar um banho, aí a gente já vai separar as coisas, eu vou deixar fazendo aqui uns negocinhos, vou separar as coisas e a gente vai lá pra casa. E aí, Vini, chusso, tudo bom, querido? É nóis. Deixa eu beber água aqui de novo. Ah, já vou separar as coisas. Hoje eu fui farmar algumas coisinhas. O que eu tenho de novidade aqui pra vocês? Não tem muita novidade aqui não, hoje, galera. Ultimamente eu trouxe bastante novidade, mas hoje eu tô bem ruim de novidade pra vocês. Qualquer coisa que eu tenho aqui é um... Um bagulho pra gente colocar lá no nosso tanque de guerra. Lá pra 2055 a gente termina esse tanque de guerra aqui, tá? Demorar pra caralho. Beleza, ó. Pelo menos... Concluímos dois, hein? É o segundo que a gente concluiu, hein? Concluímos esse daqui do fio. Esse bagulho aqui também. Esse daqui dá até pra concluir, mano. Só que eu vou gastar muito pano, velho. Eu tô prefirando gastar pano com roupa em vez disso. Pelo menos agora. Acho que é melhor. Ah, vamos lá. Enfiação a gente não precisa de mais. Calma aí, galera. Já já eu leio os comentários aí que vocês tão mandando. Ah, eu morri aqui, ó. Na verdade eu morri porque eu fui... Fui no banheiro fazer minha necessidade física e estava morrendo de sede aí. Quando eu voltei eu estava morto. Bom que eu morri em casa, né, mano? Estou infeliz em casa. Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, eu vou dar até mais... Eu já dei essa dica várias vezes, mano. Mas é sempre bom dar de novo. Sempre quando você vai sair pra algum lugar e vai fazer alguma coisa, é sempre bom você... Você deixar fazendo as coisas, mano. Daí você não perde tempo, tá ligado? Ó, que nem aqui, ó. Aqui eu vou deixar fazendo mais pano. Aqui eu vou deixar fazendo mais madeira. Aqui. Ah, eu tinha que pegar isso aqui, é verdade. Vou pegar isso aqui. Não, não é aqui, não. Aqui. Aqui. Tô com bastante metal também, mano. Ah, tem algumas coisas que eu não tô pesquisando tanto, velho. Então tá mais suave. Bora que nem pedra. Pedra é mais de boa. Não tô precisando tanto, mano. Madeira é uma coisa que eu preciso bastante direto, porque eu preciso ficar colocando bagulho no fogo. Eu criei aqui, ó. Nossa, eu vou criar um monte de bolsa só com cenoura, mano. Falando nisso, acho que tem mais pronto lá. Vamos botar lá pra fazer. Cenourinha aqui. Cenourinha cá. Vamos dividir isso aqui, dividir isso aqui. Aí vocês já tão mais ou menos sabendo como é que eu faço as paradas aqui, ó. Eu deixo sempre tudo fazendo pra, entre aspas, não perder tempo, tá ligado? Então, sempre quando eu saio pra algum lugar e tal, ou quando eu vou dormir. É a mesma coisa de clash, mano. Quando você vai dormir, você não deixa um baú maior abrindo? Então, é a mesma coisa, mano. Igualzinho, não dá nada. Olha quanta madeira eu tenho, velho. Deixa eu ver um negócio aqui. E a gente tem que precisar levar umas armas mais melhores de bom. Ó, esse daqui é bom, velho. Esse daqui valeria a pena a gente levar. Porque eu tenho bastante prego. Eu já posso fazer prego. Eu tenho bastante fita também. Fita não é difícil achar. Não, pá, não valer. Eu acho que não sei se vale a pena. Ó, esse daqui também valeria muito a pena fazer, mano. Esse daqui também é fácil pra caramba farmar, mano. Só que o problema desse aqui é o metal, mano. Que o metal é foda. Ó, esse aqui também é de boa. E agora, velho? Qual os dois que eu faço? Esse ou esse? O que vocês acham, galera? Qual que eu levo lá pra tretar no bunker? Eu levo o tava com prego? Levo o devastador pontudo? Ou rachar cuca? Qual que eu faço, mano? Eu vou pro bunker. Quem tá perguntando, eu vou pro outro bunker, mano. Não sei se eu já invadi o outro bunker. E aí, Brice? Boa noite, querido. Racha cuca? Tá, beleza. Então vocês falaram. Bora fazer o rachar cuca, então. Aprendemos o rachar cuca aqui. Bora pegar aqui as paradas pra fazer rachar cuca. Não lembro onde que eu deixei prego, mano. Ah, esse daqui foi tudo hoje, ó. Essas roupas aqui que vocês tão vendo foi tudo hoje que eu peguei farmando lá no... Numa pedreira nível 2. Prego pra caramba, você. Quantos rachar cuca será que eu levo, mano? Vamos levar dois rachar cuca aqui. Guarda esse daqui. Guarda isso. Eu acho que daria pra gente fazer, mano. Só pra levar também, que a gente tem bastante. Aproveitar. Vamos fazer um desse daqui, ó. Eu tenho bastante madeira, mano. E eu tenho bastante prego também, que eu nem tô utilizando. Na real, nem tô utilizando prego, velho. A gente leva só pra levar mesmo. Ah... Deixa eu guardar minhas coisas aqui, então. Nossa, olha quanta madeira que eu tenho aqui, velho. Nossa, muita madeira, né, velho? Na moral. Tô formando pouca madeira. Beleza. Eu vi que a galera falou o barulho do carvão, galera. Eu tô ligado, mano. Só que carvão é foda. Ó, comida. Vamos guardar esse daqui. Esse daqui também não precisa levar. Temos bastante disso. Roupa. Vamos preparar nossa roupa, mano. Tá, eu vou preparar essa roupa nível 2 e vou levar essa roupa nível 2 também lá. Já vai, vamos lá. Preparar essa roupa nível 2 aqui, mano. Tô bem equipado lá pra aquele bunker que eu não sei como é que é lá que a gente ainda não entrou. Então a gente vai um pouquinho mais, né, forte pra ver qual que é a parada. Bom que a gente vai com uma roupa full também. Já precisa de mais. Aqui. Beleza, fechou aqui. Cordinha aqui, fechou. É nóis. Beleza. Beleza. Roupa aqui embaixo, arma aqui em cima. Vamos levar. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra eu comprar alguma arma de fogo. Minhas armas de fogo tão meio ruim. Essa K que eu comprei aqui, tá por aqui? Não lembro dessa K, mano. Ah, eu acho que a K que eu comprei foi aquela lá que eu morri, né? Verdade, foi que eu morri. Pode parar. Será que compensa comprar 12, velho? Ó, vamos comprar uma 12 e uma Glock. Aí a gente leva... Leva elas duas ali. O que mais que a gente precisa? Vamos levar mais essa aqui de comida. Eu sei que tem bastante coisa, galera. Tô levando muita coisa. Mas provavelmente a maioria disso aqui vai acabar lá. Acho que eu tô levando muita arma, velho. Deixa um machacuca aqui e um desse. Tô levando três armas. Tem que levar o... Vou botar você aqui, beleza. Tá, pronto. Agora estamos equipados, galera. Agora fala pra mim qual cartão que eu preciso levar lá. É o B? É esse daqui que eu preciso levar? Vini, quando você abrir a porta vai sair uns 15 zumbis? Porra, aí você me foge. Caralho, 15 zumbis só na entrada, mano. Aí vocês... Aí vocês tão fazendo eu levar mais arma, né, meus queridos. Tá, beleza. Cartão B. A senha qual que é? Essa senha aqui? Casa malta interceptada. Deixa eu anotar aqui. 717. Ok. Porra, quem que falou isso, mano? Fábio 0408, mano. Porra, sem inteligente pra caralho, velho. Desculpa pela minha ignorância. Realmente, tem um bagulho escrito aqui, ó. Cartão de acesso B. Cartão de acesso comum para casa malta bravo, localizada por perto. Caralho, mano. Você é genial. Eu sou uma anta. Desculpa pela minha ignorância. Você, telespectador, assistindo esse vídeo. Tá, beleza. Vamos levar aqui. Porra, cara. Então a gente vai ter que levar mais um desse aqui, mano. Nossa, mano. 15 zumbis é muita coisa, hein, galera. Cês tão me trollando, mano? Ah! Lá só tem um andar, mano. Aí é foda, hein. Quer saber, mano? Eu vou... Já vou trocar aqui, ó. Essa arma aqui vai durar uma porrada. Só, deixa ela aqui já. Deixa eu levar mais um... Rachacuca aqui. Beleza. Beleza, galera. Acho que foi, né, mano? Acho que foi. Se não... Ó o lobo aqui. Tá invadindo a minha humilde residência aí, cachorrão. E aí, cachorrão. O cara do nada aparece na minha casa assim, mano. Seu miltaço. Seu miltaço. Beleza. Tamo junto. Agora sim, hein. Partiu? Vambora? Não, eu tô com arma. Tô com arma, digão. Relaxa, tô com arma. Só que a arma tá no meu inventário, mano. Ih, o zumbi vai invadir daqui duas horas. Eu tô com... Eu queria saber uma coisa, galera. O que que tem de diferente aqui nesse local aqui, ó? Floresta infectada. Ele tem algum tipo de madeira diferente, mano? Desse daqui pra esse daqui? Ou é a mesma merda? Porque eu perguntei em um vídeo como é que eu consegui aqueles outros tipos de madeira, mano. Só que eu não li os comentários ainda. Bora lá. Vamo lá, hein, galera. É, agora é a hora, hein. Ou a gente vai, né, matar, ficar filé, não sei o quê. Ou a gente vai tomar no briocoto. Falaram que aqui estão... Vocês tão falando aqui pra caramba. Que é foda pra caramba aqui, velho. Mas eu gosto de viver minha vida perigosamente, mano. Vambora. Sou desses. Vivo perigosamente perigoso. Vamo lá. Nunca entrei aqui. Não sei o que que tem por aqui. Meu! Olha isso! Puta que pariu. Como é que eu... Meu. Olha o tanto de zumbi que já tem lá, mano. Já vou pegar. Vocês tão vendo lá em cima do mapa Na direita, lá? Papai do céu, abençoa nós Que agora é a hora da verdade, velho Puta que pariu, caralho Meu Deus Puta que pariu Que porra é essa, cuzão Nossa senhora, foda de verde Não vai dar não, velho Na moral, não vai dar não, velho Não vai dar não, não vai dar não Vai ter que ser na espingarda mesmo, filho Vai ter que ser na dosada Que isso, queridos What the fuck, mano Vai na dosada mesmo, vamos ver Que isso, velho Nossa, não vai dar não, não vai dar não Não, não vai dar, vai dar Nem fudendo, nem fudendo, mano Nem fudendo Peralho Já arrancaram minha roupa, mano Meu Deus Meu Deus Que não vai dar o que, caralho? Sai de casa o que, galera? Fala aí Ei, sai Sai de casa comi pra caralho Respeita nós, pai Ei, que não vai dar o que, mano Porra, se eu não tô de doze aqui, meus queridos Não sobrevivo, mas nem fudendo, hein Na humilde Não sobrevivo, mas nem fudendo, mano Meu amigo Sobrevivi, mano Pensei que não ia sobreviver Tá bom Só vou andar por aqui pra ver Pra pegar o bagulho de zumbi aqui, mano Caralho É muito zumbi, meus queridos Quando vocês falaram que era zumbi pra caramba Eu não sabia que era tanto assim Não, não vou mentir, não, mano Só sobrevivi porque eu comprei a arma lá, mano Se eu não tivesse aquela doze lá Eu não ia sobreviver aqui, mas nem fudendo Mas nem fudendo, meus amigos Na moral, mano Já foi praticamente toda a nossa comida Praticamente já foi a nossa doze Tá bom? Vou comprar outra doze, mano Essa doze aqui é muito god Meu Deus Ah, se bem que eu não vou comprar agora, não Depois eu compro Vamos na humilde aqui pra ver o que que tem Caralho, meu amigo Essa doze aí fez um Fez um nome dela, hein Matou o que sabe, né, meus queridos? Fala aí Boa, agora é tudo nóis Agora é tudo nóis Tá, aqui tem uns bagulho aqui Vou beber um pouco de água Porque eu tava com sede Beleza, tô com sede Pegar as coisas depois eu pego, mano Talvez o que eu preciso pegar aqui É comida e vida Acho que vida é interessante Vamos dar uma olhada pra ver o que tem em geral aqui Nossa, M16 Vida Uau, uma roupa completa Tá, a hora Tá, a hora